A DECORE STONE Sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal. Fala, JC. E hoje, pessoal, a gente está aqui no Eurogarden de Maringá, como vocês podem ver, para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje a gente vai dar um giro aqui pelo Eurogarden. Deixa eu ver se a câmera não estava embaçada, parece que estava embaçada. Acho que é meu óculos. Para gravar mais um vídeo para vocês, pessoal. O Eurogarden aqui, que é um bairro parque e o primeiro bairro do Brasil com pré-certificação UEL, que é qualidade de vida. Resumindo, não é bem isso, mas qualidade de vida, vamos dizer assim. E a gente vai dar uma volta aqui, vamos mostrar para vocês. Já fui ali no plantão, tentei pegar mais informações, mas ainda não tem maquete, essas coisas, nada para filmar. Então, o pessoal está construindo ainda a central ali de vendas. Então, no futuro vai dar para filmar. Por enquanto, a gente vai dar só uma volta aqui por dentro do bairro, que já está em obras aí, como vocês já sabem, dos vídeos passados. Eu vou deixar aqui, inclusive, no card, se você não viu os outros vídeos. E o vídeo de eu explicando sobre o Eurogarden também está aí em cima. Clica aqui para você ver, para você entender, se você estiver meio perdido. Mas, basicamente, esse aqui é o novo bairro parque planejado de Maringá, no Paraná. E hoje, acho que é atualmente a maior obra desse sentido aqui, no Paraná, e talvez a maior do Brasil, porque é gigantesco. É onde ficava o antigo aeroporto de Maringá. Então, é grande o negócio. Vamos virar a câmera aqui e vamos andar. Bora. Bom, pessoal, a gente vai dar uma voltinha, então, por aqui para o bairro, para mostrar um pouquinho para vocês. Ali na frente, a gente vai parar também numa parte, ali não tem os jardins ali. Mas, basicamente, a gente acabou de entrar aqui da Avenida Gastão Vidigal, que está aqui atrás de mim. E percebam que do vídeo passado para cá já mudou bastante coisa. Se a gente for observar, tem já ciclovia pronta aí. As árvores também, todas plantadas, né? Também iluminação em LED, cabeamento subterrâneo, avenidas largas, né? As avenidas têm três faixas aí, se vocês forem observar. Ali nessa construção azul aí que vocês estão vendo no canto direito da tela, ali é o Hospital da Criança de Maringá, que eu mostrei para vocês também no vídeo passado. Ele ainda está em obras, tá? Eu acredito que ele ainda não esteja funcionando, porque eu passei aí e não vi muita movimentação. Acredito não, ainda não está funcionando, porque não tem movimentação nenhuma aí de pessoas, né? Se fosse um hospital funcional, já teria um movimento. Inclusive, a guarita aqui eu não tinha reparado, mas está interditado. Basicamente, né, esse bairro aqui, pessoal, ele promete ser aí um dos melhores lugares do Brasil, tá? Para se morar com qualidade de vida, né? Como eu falei para vocês, tem pré-certificação UEL, aquela certificação para construções aí com pegada de sustentabilidade, de natureza, enfim. Qualidade de vida, né? A gente pode dizer assim. Inclusive, o Age 360, por exemplo, ali em Curitiba, né? Que vocês já conhecem, que aparece aqui no canal. Ele tem atributos do Wellness, né? Que eu já expliquei para vocês. Eu vou descer aqui, vamos filmar ali. Algumas partes, pessoal, aqui do bairro, como vocês podem observar, elas já estão prontas. Como, por exemplo, a ciclovia aqui, as avenidas, as árvores, iluminação em LED em alguns pontos. Esses caminhos aqui também, que são para pedestres, tanto ali, quanto aqui atrás de mim. Aqui tem um campo grande. Todas essas áreas que vocês estão vendo vazias, aonde vai ser construído os prédios, tá? Prédios, eu acho que tem também terrenos residenciais, eu não tenho certeza. Inclusive, eu não tenho muita informação ainda sobre o bairro, tá? Para passar para vocês. Está bem, ainda bem inicial. Inclusive, eles estão adotando aqui uma estratégia diferente, né? Eles começaram a obra antes de oferecer para venda. Não tem nada a venda ainda, então, não tem muita informação, sabe? A gente já vai filmar aqui para vocês. Eu quero mostrar, tudo bom? Eu quero mostrar para vocês aqui a parte onde eles estão fazendo a obra aqui da central. Segundo eles, aqui eu perguntei se é a central que vai construir aqui. Fica atrás ali a construção. Aqui até tem um 3D da ideia, né? De como vai ficar o bairro, ó. Então, esse aqui seria o Distrito Empresarial, tá? Esse aqui é o 3D. Tem um vídeo aqui meu aí no canal, que eu mostro os 3Ds. Mas aqui dá para ter uma ideia, tá? De como ficaria. Mas é um bairro. A ideia é que seja um bairro completo, que você possa morar e trabalhar no mesmo local com qualidade de vida, né? Lá, aí a qualidade de vida é europeia, digamos assim, tá? Está vendo ali o que está escrito ali? Distrito Empresarial. Então, torres empresariais, torres residenciais juntas. Aqui tem um container aqui do pessoal ali, mas não tem muita informação. Eu perguntei para eles aí. Ainda está bem inicial, como eu já falei para vocês. Mas, assim, já dá para ter uma ideia do padrão de qualidade de arquitetura que vai ser empregado. É isso aqui, ó. É cabeamento subterrâneo, é iluminação em LED, avenidas largas, pista de ciclovia por todo o bairro, calçadas também largas, né? Com esses caminhos para pedestres, tá? Que a gente vai mostrar aqui do lado agora para vocês. Desculpa aí se tiver muito vento, pessoal. Está ventando bastante hoje aqui, ó. Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu quero mostrar para vocês. Até aqui tem uma placa aqui com as regras aqui. Que a gente não vai ler, mas dá para ter uma ideia desses jardins, né? Porque do Eurogarden, né? Jardim europeu, digamos assim. Então, esse espaço aqui, por exemplo, é um espaço para pedestre, né? Lembrando que aqui não vai passar carro. E você tem esses jardins espalhados por todo o bairro. Corredores verdes, a gente pode dizer assim, só para pedestres, né? Pedestres aí e pets. Então, com esses jardins. Isso aqui me lembra muito, por exemplo, Singapura. Vocês sabem que eu visitei Singapura antes da pandemia. E lá tem muito disso. Esses espaços aqui, jardins, né? Destinados exclusivamente para pedestres. Com bastante árvore, né? Isso aqui tudo vai crescer depois. Então, vai formar aí um corredor verde. Bastante jardim. Pontos para as pessoas curtirem, né? Bancos e tudo mais. Balanço. Aqui do lado é o Hospital da Criança. Que eu falei para vocês. Eu tenho obras. Então, o bairro, ele... Além de tudo isso, os prédios residenciais, comerciais e tudo mais. Ele tem esse espaço também público, né? Por exemplo, o Hospital da Criança, que vai ficar aqui no meio do bairro. Ó, observem aqui também, ó. Balanço ali, os bancos, os jardins, as lixeiras, ó. Tudo isso é... Voltado para o pedestre, né? É um bairro para você fazer tudo a pé, né? Aqui do lado é onde eles estão fazendo aí essa central, segundo o pessoal ali. Ó, tá vendo? Inclusive, observem a arquitetura, ó. Eles já estão fazendo a sede, né, do Eurogarde, na arquitetura contemporânea, que provavelmente vai ser utilizada em todos os prédios do bairro. Então, observem ali, ó. Olha só. Linhas curvas, estão vendo? Linhas curvas. Vidro, né? A arquitetura bem orgânica. Vamos dar uma voltinha ali pelo lado de trás ali para ver se a gente consegue... Consegue mostrar melhor para vocês esse prédio aqui que eles estão fazendo a construção. Então, percebam ali também, ó, a iluminação aqui, ó, indireta, em alguns pontos, né? Mas é bonito, né? É bonito. Queria até que vocês deixassem a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês estão achando desse bairro. Claro que ainda tem pouca coisa para mostrar, mas já dá para ter uma ideia. Olha só ali, ó. As linhas, ó, estão vendo? Orgânicas da construção. Aqui um local para tirar foto. Jardim de fundo. Então, assim, ó, percebam, ó, isso aqui vai embora, ó, vai embora. Longe, ó, longe, longe, esse caminho. Eu não vou andar por todo ele, mas a ideia é que ele corte todo o bairro com esses caminhos aqui verdes, a gente pode dizer assim. Eu nem sei se é esse o nome, tá, pessoal? Não tenho... Como eu falei para vocês, eu não tenho muita informação. Eu estou fazendo os vídeos, mas com as coisas que eu consigo pegar na internet, ou que alguém manda, alguns inscritos aí mandam algumas informações. É mais assim, é mais mostrar mesmo. Imagens, é mais imagens. É isso que vocês estão vendo aqui, imagens. O local é lindo. Realmente vai ser um bairro, se realmente ficar igual aos 3Ds, né, que está no primeiro vídeo aí que eu fiz, realmente vai ficar espetacular esse local aqui. Realmente vai parecer um bairro fora aí do Brasil, né. Digamos assim, uma ilha fora do Brasil. Maringá já é uma cidade, né, que vocês sabem que é diferente, né, já é uma cidade aí diferenciada, qualidade de vida, planejada. E esse bairro aqui, ele vem ainda para agregar mais ainda nessa questão de qualidade de vida, eu acho. Enfim, planejamento da cidade de Maringá, beleza? Eu vou ver se eu faço umas imagens de drone agora, colocar ele aí para voar. E curta aí no final, deixa sua opinião aí nos comentários. Lembra de ver também os nossos patrocinadores aqui na descrição do vídeo. Eles que ajudam aí o canal a continuar crescendo e possibilita a gente postar vídeo todos os dias às 19 horas no canal, tá? Olha aí. Temos imobiliário imóvel, decora stone, mármores e pedras. Sevi Mar, ele é domésticos de luxo, que atende inclusive aqui em Maringá. Atende todo o Paraná e Santa Catarina. Rá com a Telecom aí, com internet banda larga, lá em Balneário para você. Baltop Auto Center, Paganini Construtora, que tem apartamentos compactos de luxo, lá em Balneário para vocês. Então, dá uma olhadinha, sempre os patrocinadores. Dá uma chance aí para eles, que eles estão sempre ajudando o canal, beleza? Vou colocar as imagens de drone agora, ver se eu consigo fazer aí antes da chuva. Curtam aí. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.